Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Gente, vou começar o vídeo falando que eu já decidi o nome pro mascotinho. Lembra que eu tinha mostrado aqui no vídeo de domingo, né? Que tinha chegado um novo membro aqui pro canal. Foi esse leãozinho fofinho que ganhei de mozão. E eu queria um nome pra ele, porque ele vai ficar aqui no cenário. Porque eu achei que ele super combinou com o nosso cenário. Ele é muito fofinho e eu amo leão, eu sou leonina e... Rau, rau, rau. Gente, vocês me deram alguns nomes bem bonitinhos. Mas o que eu mais gostei, que eu achei que super combinou com ele, foi o nome que a Fátima escolheu. Não foi a Fátima, errei. Quem escolheu foi a Valéria. Jubinha. Ai, eu achei muito fofo. E ele é o Jubinha, porque olha só, ele não tem muita juba não, é Jubinha. É que nem eu, né? Que é seis fios de cabelo. Então eu acho que ele vai me ajudar aqui também no período de transição. Porque se vocês perceberem, ele é cacheado. E eu adorei a Jubinha dele. É muito fofa. Então vai ser Jubinha, Fátima. Adorei o nome, tá? Ele vai ficar aqui e vai ser o nosso mascotinho. E o Jubinha já tá cheiroso, porque de tanto eu jogar perfume aqui no cenário, ele já tá super perfumado. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre achadinho da Renner. Inclusive tem uma comprinha maravilhosa pra dividir com vocês, que foi lá da Renner. E vou falar pra vocês sobre um outro body splash. Mas lembra que eu já fiz um vídeo aqui? Já tá no canal, você pode dar uma olhadinha aqui no feed dos vídeos recentes. Em que eu mostrei um muito cheiroso que eu experimentei lá, né? De R$35,00, que era muito parecido com o IDOL da Lancome. Desta vez, gente, eu achei dois. Eu achei um de baunilha. Delicioso. Vou até falar dele, mas vou começar. Mostrando que eu achei que tá bastante parecido com o Scandal de Jean Pugetier, que é o Pink Blossom. Eu vou deixar a imagem dele aí pra vocês, tá? Mas vou procurar aqui no meu celular, só pra ter certeza que foi ele. Pera aí, rapidinho. Ai, meu Deus. Achei. É porque eu vou pras lojas e filmo, né? Depois aí fica procurando o vídeo. É, ele é Pink Blossom, tá? Ele tem 200ml e ele tava lá R$39,90. Vou deixar o vídeo rolando aí enquanto eu falo. Gente, esse, eu senti um cheirinho de Scandal. Claro que não é idêntico, não é igual. Mas ele tem aquela pegada do cheiro que mistura docinho com algo cítrico, azedinho, que eu sinto no Scandal tradicional. Quando eu vi as primeiras resenhas sobre o Scandal, eu vi as pessoas falando muito sobre o cheiro de mel, sobre ele ser muito doce, sobre ele ser bastante cremoso. Então eu achava que ele seria, assim, só aquela bomba de mel, tipo bala de mel do ursinho. Mas, na real, na minha pele, eu consigo sentir uma acidez, um toque cítrico. E eu sei que é da laranja amarga que tem lá. Então, pelo menos pra mim, ele não é um perfume enjoativo. Curiosamente, afinal de contas, a gente tá falando sobre um perfume bastante doce. Deixa eu pegar o meu pra mostrar pra vocês. Pronto. Pra quem não conhece, o Scandal é o perfume famoso pelas perninhas aqui de pin-up pro ar, né? Então, pra quem gosta desse perfume, gente, o Pink Blossom da Renner tá bastante parecido. Não vou dizer que ele é uma cópia idêntica, não. Até porque ele é um body splash. Então a gente não consegue, de forma alguma, fazer um comparativo dele com o do Parfum. Ele não tem essa potência. Eu, pelo menos até agora, de todos os body splashes que experimentei, a Renner e a Chuelo, não acho que eles tenham desempenho de perfume, não. Eles têm desempenho mesmo de body splash, tá? Ou seja, duas horinhas ali, refrescando, reperfumando, e já tá muito do bom. O outro body splash que eu falei é o Vanilla. Ele, inclusive, gente, é muito parecido ao Vanilla Lace da Victoria's Secret. E é o Bare Vanilla. Só que eu acho que o Bare Vanilla, ele é um pouquinho mais delicado do que o antigo Vanilla Lace. Não sei se eles são o mesmo, se voltou com o mesmo cheiro. É muito parecido. Mas o que eu me lembro do Vanilla Lace é que ele era mais incensado do que o Bare Vanilla que eu tenho hoje. Que eu acho, inclusive, uma delícia. Ele é um dos meus favoritos. E mesmo ele chamando Bare Vanilla, ele acaba me lembrando um cheirinho meio de coco, mel, sabe? Mas, claro, o cheiro da baunilha de pudim também. Já o Vanilla Lace, ele tem esse incensado que me lembra aquele da Eudora, que foi o maior sucesso. Caramba, esqueci. Mas é um de Eudora que todo mundo ama e meio que a edição especial vem só de vez em quando, sabe? Que tem orquídea também. Eu pedi o nome dele. Vocês vão me ajudar nos comentários, por favor. Vocês sempre me ajudam quando eu esqueço. E esse Vanilla da Renner, ele tá puxando pra mim, né? Na minha lembrança, na minha memória olfativa, ao cheirinho desse Vanilla Lace. E esse, surpreendentemente, tem um desempenho bem mais legal do que outros Body Splash da Renner que eu já experimentei assim em loja, tá? Nunca comprei nenhum deles, não vou mentir. Mas eu gosto de experimentar. E a vantagem da Renner é que os provadores ficam lá e a gente pode experimentar à vontade. Então eu coloco mesmo ali na pele, no meu bracinho. Vou zanzar o shopping todo. Passei, cheguei em casa, muitas vezes ainda está no meu braço. Foi o caso do também, que era parecido com o Duidou. Daqui a pouco eu dou uma lembrada a vocês sobre ele também, mas já tem vídeo aqui no canal. Então, esse de baunilha, ele ficou na minha pele bastante tempo, tá? Cheguei em casa e ele ainda estava bem forte, bem evidente. Aí postei conteúdo dele lá no Instagram, né? Como um dos melhores cheirinhos de baunilha que eu já tinha experimentado. E muitas meninas comentaram que a fixação é legal, é boa, né? E eu achei, então, que o custo-benefício é excelente, gente. R$39,90. É body splash. Tem fixação de body splash. Mas tem potência, tem um cheiro gostoso, cremoso, né? Muito bom, maravilha, adorei. Eu estou gostando dos body splashes da Renner. Muitas vezes vocês me indicavam e eu passava batido. Ia só para os perfumes. Esqueci que a Renner tem essa linha, a Alquimia, né? Que é a linha própria deles. E tem várias fragrâncias legais. Nesse dia mesmo eu experimentei algumas outras. Mas como eu não fotografei e também não marquei, fiquei de repente até para um outro vídeo. Mas essas duas foram as que me marcaram. Que eu senti um cheiro muito gostoso. R$39,90 é um preço que eu considero ainda acessível para os dias de hoje, né? Até porque o Boticário, que é o nosso padrão, assim, de perfumaria nacional, tem uns body splash hoje em dia na casa dos R$100. Então R$39,90 é chuchu. E, gente, ele é um pouquinho mais doce. Mas eu consegui sentir essa suculência, né? Esse lado mais azedinho que eu sinto no importado. E eu achei que ele tem um cheiro até bastante presente, bastante marcante. E muito agradável, tá? Para quem gosta da proposta. Não vou dizer que é idêntico, mas dá uma experimentada. Vai lá e sempre tem provador, né? Borrifa na sua pele, prova. Tá bom? Não sai comprando pela internet não, pelo amor de Deus, gente. Vai lá na loja, experimenta. Aproveita que você vai estar lá na loja. E dá uma olhadinha nas modas. Porque, por exemplo, como eu falei que eu ia trazer comprinha, Eu comprei essa blusa linda lá na Renner, gente. Olha só, agora para o frio. E eu estou muito nessa vibe de usar a blusinha assim, né? Jogadinha. A gente fica muito bonita. É tipo um... Como é que chama isso aqui? É um suéter, na verdade. Eu chamei de blusa, mas é um suéter. E é um tricô, né? Só que tem um brilho na linha, gente. Não sei se vocês conseguem ver. Que lembra veludo. Mas não é. É linha. Mas me lembrou bastante veludo. É muito gostosa. Fofinha. Olha, gente. Que coisa mais linda. Muito quentinho. Tá? É comprido. Não é aqueles que ficam curtos. Crópedes. Que a gente... Ah, essa geração crópedes. Tudo fica mostrando barriga. Ai, não dá, gente. Como é que eu vou trabalhar com a barriga de fora? Então, eu gostei. Essa blusa foi 109. Não achei ela tão cara, não. Tá? Porque é uma blusa para a vida toda. Eu falei para minha mãe, ó. Cuidando. Não lavando na máquina. Lavando na mão. Ou se for lavar na máquina. Lavar ali no ciclo de roupa sensível, né? Não é sensível que fala. Delicada. Lava no ciclo de roupa delicada. Vai durar bastante. Eu amei. E aí, para quem... O perfume que eu estou usando hoje. Para quem gosta muito do Scandal e não está afim de comprar um body splash porque não dura muito. Eu vou indicar um perfume bem legal que eu tenho aqui. Que ele é nacional e vira e mexe. Está em preço bacana. Que é o Obsessed. Da We Pink. E tem ele em body splash também, tá? Então, se você gostou da ideia do Da Renna, mas que é uma coisa mais potente, tem esse perfume. Ele tem 100ml, eu acho. 100ml. E vira e mexe. O site da We Pink está com muita promoção. Só pelo amor de Deus. Cuidado com os golpes. Porque é um site, gente, que por estar bastante popular na internet, estão clonando demais. Então, antes de fechar qualquer compra que você viu a partir de algum anúncio, dá uma olhada na barrinha ali de endereço do seu navegador e confirma se é o site da We Pink. Vê se não tem nenhum ponto a mais, uma letra a mais, sabe? Um traço, qualquer coisa que possa ser indicativo de ser um site falso. Tá bom? Não compra qualquer anúncio de promoção que você vê e já te redireciona, não. Porque tá uma piratória louca do site da We Pink, tá? Mas esse daqui eu ganhei de presente da minha seguidora linda, que foi a Dani. Um beijo pra ela. E esse perfume é muito bom. Se vocês gostam desse candle, ele tem um desempenho maravilhoso, cheiro gostoso. Vocês acreditam que eu tô só com uma borrifada dele? Porque eu já não fui na rua e não tá frio. Então eu só tomei banho, coloquei uma borrifada dele atrás da nuca e ele tá comigo, bem presente, perfeito. Quando você for ficar em casa e você não quiser aquele perfume com cheiro muito forte, exagerado, que vai chamar a atenção de todo mundo, vai deixar todo mundo sufocado, até porque você não vai sair, é o truquezinho, gente. Aqui na nuca, levanta o cabelo e até deixa o cabelo solto depois que ele vai pegando um pouco do cheirinho do perfume também. E é sucesso, tá? Porque o perfume é muito marcante, é um cheiro bastante encantador. Então é uma opção bem legal pra quem gosta do esquerdo. Ai, gente, me perdoa, mas o que parece um ido não é da Renner, é da Riachuelo. É porque a Renner tem essa linha Alquimia. Já a Riachuelo tem a linha Be You, né? Be You, que tem o Uzinho lá, tipo, Seja Você, alguma coisa assim. Foi da Riachuelo que eu achei esse parecido com o ido. Inclusive, ele é aquele que eu comentei, vou deixar a imagem, né? Que tem um borrifador diferente, que lembra borrifador de produto de limpeza. E não um borrifador de perfume, né? Um borrifador meio de acionar, assim, não aquele de apertar, tá? Mas muita gente alogiou esse borrifador, falou que, inclusive, é muito melhor do que o outro, é mais prático, a borrifada é mais forte, né? Eu não senti essas diferenças todas, não. Eu achei um pouquinho exótico demais pra um spray corporal. O que mais eu achei curioso foi que lá, na mesma linha, tinham outros produtos, né? Como o spray de ambiente, e o spray de ambiente vinha no frasco de vidro, todo enfeitado e com borrifador normal. E o de corpo parecia de ambiente, né? De plástico e borrifador exótico. Mas o que vale é o cheirinho, e ele é muito similar ao ido, tá? Aquele cheirinho, assim, azedinho, sucolento, bastante rosado, até com a sensação de pera. Muitas compraram, né? E deixaram comentários lá no vídeo que eu fiz. Então, já deixo aqui reafirmado nesse vídeo, que é realmente muito legal. Muitas meninas compraram, depois que eu falei, né? Foram à loja, experimentaram, e levaram. Inclusive, começaram a falar pra mim que tava esgotando, que não tava encontrando mais. Acho que não é culpa minha, não, porque meu vídeo não viralizou. Mas eu acredito que seja porque ele é gostoso. Então, quem chega à loja e experimenta, né? Acha bacana, acha que vale a pena levar. E os da Riachuelo eram um pouquinho mais baratos, tá? Eu lembro que era R$35,00. E eu tô vendo aqui o vídeo que eu fiz sobre ele, e realmente R$35,00. E ele, na Riachuelo, pelo menos, tem a versão de perfume, de colônia, tá? Então, pra quem quiser investir, isso eu achei caro, porque só vende num kit. Aí o kit tava R$70,00 com o sabonete e a colônia. Acho mais vontade de continuar investindo no Body Splash. Gente, dica dada. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Caso você tenha gostado do vídeo e ficou curioso também, hein? Um bom hidratante pra usar com eles, tem lá na Renner, mesmo na própria linha Alquimia, hidratante com a mesma fragrância, tá? Então você também consegue comprar o hidratante. E, se eu não me engano, tinha produto pra banho também. Algo tipo geleia corporal. Então já fica a ideia também pra quem quiser usar com o Obsessor da We Pink, que eu mostrei hoje, ou com o próprio Scandle, tá? Hidratantes similares com esse cheirinho de mel. Eu geralmente indico do Boticário, que é de mel mesmo. Mas, eu nem sei se ainda vende. Olha, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu? Das novidades. Um beijo bem grande, especial e carinhoso pra vocês. Obrigada pela companhia. Daqui a pouco tem vídeo novo. Então até a próxima, se vocês quiserem. Tchau, tchau.